Bom dia, meu nome é José Felipe de Aguerre Silva, eu faço parte do PIBIC 2020-2022 com o professor Lucibal Moucher. E o título do meu trabalho é a caracterização de propriedades mecânicas por identação e elementos finitos. O nosso trabalho tem como objetivo o ensaio de dureza brilhante de forma computacional, ou seja, nós buscamos simular esse ensaio através dos métodos de elementos finitos com um material em panel 718. De forma resumida, o ensaio de dureza brilhante funciona da seguinte forma. Possui um indentador que vai aplicar uma certa força na superfície do corpo de prova. Nesse caso, o corpo de prova é um ICONEL 718. E aí nós conseguimos uma curva de encroamento do material, que é uma curva de força por deslocamento. Para simular isso, a gente utilizou do programa ABACOS. E o primeiro passo a ser dado é o desenho do corpo de prova e do indentador. O corpo de prova, após desenhado, ele é ligado à propriedade do material. Essas propriedades do material a gente consegue através do tratamento da curva de encroamento com a vida no ensaio mental de dureza brilhante. E essas informações são passadas para o ABACOS. E com isso a gente linka essas informações com o corpo de prova. Já o indentador, ele é um corpo rígido. Então o ABACOS não necessita dessas informações para tratá-lo como um corpo rígido. Após essa configuração de simulação, a gente realiza uma convergência de malha. A convergência de malha foi realizada para as três forças, que são 187,5 kgf, 62,5 kgf e 31,25 kgf. Aqui a gente pode ver o resultado dessa convergência de malha. Aqui, ao longo dessa curva, a gente pode ver que são o maior número de nós. O maior número de nós representa uma malha menor. Quanto maior o número de nós, menor a malha. Ou seja, mais preciso fica o resultado. Porém, quando ele tem uma precisão tão alta, o custo computacional é muito elevado. E nesse trabalho a gente busca uma precisão grande, porém com o menor custo computacional possível. E a gente pode observar ali que, mais afastado aqui, nesse ponto exatamente, ele possui uma malha, ou um tamanho de nó bem menor, em relação a esses mais precisos. Porém, a gente pode ver que ele representou um deslocamento bem parecido. Ou seja, ele representa bem a realidade que estamos buscando, que é esse deslocamento. Porém, ele tem um custo computacional bem menor em relação a este aqui. Então, este que é o tamanho de malha, 0,17, vai ser usado para a realização da simulação do nosso trabalho. Aqui a gente pode ver os resultados da nossa simulação. A gente fez três simulações, cada uma com a força. Porém, essa aqui é apenas a simulação com 187,5 kg-forços. Pois a gente consegue ver a maior calota formada. Como ela é maior, a gente consegue ver melhor no desenho. E as outras simulações seguem o mesmo padrão, porém com a calota menor. Então, aqui a gente consegue ver o efeito elástico. Ali a primeira imagem é o começo do processo. A segunda é quando ela atinge a profundidade máxima no corpo de prova. Ali é onde ele vai até o máximo. E ali a terceira imagem é o efeito elástico. Por quê? Está vendo que a calota possui uma profundidade menor do que quando o corpo rígido tinha penetrado o corpo de prova. Então, esse efeito elástico que a gente chama, prova que a gente consegue simular, através do programa de simulação, essas etapas. Então, a gente conclui que o nosso trabalho foi um sucesso, porque nós conseguimos mostrar que a gente consegue realizar a visualização do efeito elástico do material através da simulação em programas computacionais e do método dos elementos finitos. E também é importante falar que o nosso trabalho foi aceito no CILANCE. O CILANCE é uma conferência anual promovida pela Associação Brasileira de Métodos Computacionais e Engenharia, destinada a servir como um fórum internacional para comunicar consistentes desenvolvimentos e métodos numéricos em todos os campos de engenharia e ciências artísticas. Dessa forma, agradeço a todos a atenção e muito obrigado. a todos os campos de engenharia e ciências artísticas.